Há claramente duas expectativas, uma é que frente a um valor estimado de 3,2 bilhões de dólares que quantificam, digamos assim, os danos, as perdas a causa dos ciclones, o Idai e o Kenner, a parte da expectativa de ver quais são os fundos que vão ser disponibilizados como uma primeira fase para iniciar a reconstrução, acho que seja importante evidenciar que a conferência vai ser uma ocasião para, juntos com autoridades governativas a nível nacional e subnacional e também com parceiros, com sociedade civil, estamos de verdade juntos. Legenda Adriana Zanotto